E olha a delícia de hoje, quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos com o nosso vídeo já se inicia 4 leites com ameixa imperdível. E olha o nosso bolo de hoje recheado no capricho e mostro para vocês de pertinho. Pertinho aí para vocês o resultado de hoje, olha o nosso recheio super delicioso, espero muito que vocês tenham curtido, muito simples de fazer e você pode combinar com muitas coisas que tudo fica muito gostoso. Duas latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 5 colheres de sopa, estou utilizando leite ninho, vou misturar aqui. Misturar muito bem, 100 ml de leite de coco. E agora a gente leva em fogo médio para baixo, até que o nosso recheio vire aí um delicioso brigadeiro para recheio de bolo. Fico mexendo aqui e volto aí mostrando o resultado aí para vocês. Mais um minutinho que eu já mostro para vocês o ponto que eu vou tirar. Pessoal, pode ver que o morrinho demora, se desfazer, desfez por causa da bolha lá. Então esse aqui é o ponto, já posso desligar aqui o meu fogão. E agora já transfiro para o meu refratário, só transfiro para o recipiente. Um plástico aqui, deixa eu ver se é que é o recheio, assim que fica geladinho. Então, em contato aqui com o nosso recheio, esfriando, a gente segue na montagem. E olha nosso recheio depois de frio, estou indo devagar que eu estou com essa colher aqui, faz muito barulho. Olha que lindo. E aqui os nossos quatro leites, será com ameixa. Pensa a delícia que fica, pessoal. Pronto aqui, a gente segue montando o bolo agora. E a gente segue montando o bolo. E aqui na forma em que eu assei, que foi de 20 por 7. E olha que linda a nossa massa. Aquela massa super fofinha. Estruturada. E a gente inicia aqui no fundo. Feito isso, vou umedecer aqui toda a massa, principalmente as laterais, que fica um pouquinho mais seca. Pessoal, a caldinha fica de preferência de vocês. Água e leite condensado, leite e um pouquinho de açúcar. Leite e um pouquinho... Leite condensado. Então, fica a critério mesmo. Mas se você quiser, você pode usar também o processador. Outra camada aqui de bolo. E aqui a gente finaliza com o restante aqui do recheio. Passando aqui. Nossa última camada de bolo. Olha o nosso bolo super fofinho, ajeitando. Umedecer aqui e a gente já finaliza aqui o nosso bolo. Esse bolo vai para a geladeira. O meu vai ficar de um dia para o outro, mas pode ser por 6 horas, pelo menos, pessoal. Vai deixar ele bem geladinho. Fechando tudinho, deixar ele bem protegido. E depois a gente segue com a decoração. E aqui, pessoal, a gente segue com a decoração. Olha o nosso bolo super fechado. E agora aqui com o Bicumá, que eu vou fazer um bolo com espátula. Vai desistir, não é? Acerto aqui. A espátula alisadora aqui da arte em bolo. Venho alisando aqui a lateral. Com essa outra da arte em bolo também. A de textura. Vamos marcar aqui todo esse bolo. Agora aqui a gente já tira o excesso. E aqui, pessoal, a gente segue com a caldinha aqui. Vou pôr uma aqui. Vou fazer um pouquinho maior. Vou terminar de passar aqui. Depois eu vou mostrar o que eu vou fazer em cima. Vou pôr uma aqui. Eu venho fazer com a parte da colher aqui, ó. E vou puxar todinho aqui, ó. Vou passar por cima dessa. Assim, todos ficam aí igualadinhos. E a gente segue aí confeitando. Já fiz um modelinho assim, fica show. Aqui com o Bicumá 2C. Nesse eu vou fazer um acabamento aqui, ó. Bem pequenininho, super delicadinho. Pitanguinhas aqui, que a gente vai finalizar aí com a cereja do bolo, né? Olha o charme do nosso bolo, super branquinho aqui, ó. E aqui, conchinhas também, ó. A cereja do bolo aqui, cerejas de cabinho. A gente finaliza mais um bolo aí. Espero muito que vocês aí tenham curtido, que vocês aí façam e experimentem essa receita. Que fica uma delícia essa combinação. Para vocês verem como que ficou aí o nosso recheio aqui por dentro. Mostrando aí pra vocês. E olha o nosso bolo de hoje. E olha, recheado no capricho. E mostro pra vocês de pertinho. Pertinho aí pra vocês o resultado de hoje. Olha o nosso recheio super delicioso. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E terminando aqui com a fatia, te espero no próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.